Olá galerinha, olá meus inscritos, tudo bem? Aqui quem fala é a Letícia e hoje estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de construções E bom galera, hoje eu estou aqui para construir outro bonequinho, né? Óbvio, porque eu estou aqui, né? E bom gente, hoje a gente vai construir um menino, bom vamos tentar, né? Construir um menino, porque eu acho bem difícil Da última vez que eu tentei construir, gente, vocês nem fazem ideia, ficou bem pequeno e também ficou bem feio E no último vídeo eu estava com a Gabi construindo bonequinhas e ela fez a própria bonequinha dela E ficou bem fofa, olha só, olha só como ficou fofa, gente, eu gostei, achei super bonitinha ela Vou tirar até o frente dela, peraí Pronto Agora vamos construir nosso menino, né? Bom, a gente, eu acho que o cabelo dele vai ser de lã marrom mesmo Pegar aqui a boquinha deles, né? E vou pegar aqui o que eu sempre preciso, né? Que é a cor da blusa, né? Que vai ser azul E... Um cinza, né? Fica bem legal o cinza, eu acho bem bonito Eu vou construir aqui do lado dessa menina Que a Gabi fez Aí a gente coloca assim Ele vai ter esse tênis, né? Que eu sempre faço nos bonequinhos Aqui Peraí, tem que ser assim Peraí, deixa eu ver a da Gabi que ela fez assim, ó Meio bonitinha Ficou bem legal a da Gabi Gostei Ah Dá uma Assim, ó É, não É, assim Eu acho que Fica bem melhor Se eu fazer o bracinho dele assim, ó Aí eu coloco bem assim, ó Tá vendo? Ficou legal E a gente também, gente A gente pode fazer Nosso uso A gente também pode tentar fazer animais também Pode ser, né? Pode ser uma ótima ideia Perfeito, certo Sim Nossa, a cabeça dele vai ficar grande, gente Não, pera Não é assim É assim, ó Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui É assim, ó Meu Deus Olha onde eu construí a cabeça É porque eu tô mais acostumada a fazer boneca menina, né? Aqui, assim, assim, assim O dele vai ser marrom, né? Pode ser Não Vou pegar um preto pra não Pra diferenciar um pouquinho Do cabelo dele Porque eu quero arrumar menina Aqui Menina Peraí Menina Menina Qual é o seu nome dele? Vamos pensando aqui Acho que tá bom assim, gente Ah, fica legal Deixa eu ver Eu sou bem diferente da Gabi Ela constrói mais menina E eu construo mais menina Sabia? Ai, Jesus amado Jesus Que isso? Meu Deus do céu E olha que ela tá estragando o boneco Só pode Que isso, Letícia Você deve estar pensando Meu Deus A Letícia é doida O que ela tá fazendo? Aí, gente É, difícil Com o outro menino, gente Não gosto Quem? Ah Já tive um desse Não presto Deixa eu terminar aqui, né? Não, gente Ficou estranho Daquele jeito Que tal Se a gente Dar um retoque Assim Ficar num tão pequeno Porque Fica feio Ficar um mês pequeno Será? A cara dele A gente também tem que fazer Aqui atrás, né? Eu acho que vou fazer Até aqui Até aqui Fica bom Aí, gente É, pelo menos A gente construiu o menino Ele ficou até bonitinho, né? Ficou legalzinho O nome dele vai ser Já sei Ó, carros 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 Esse vai ser o nosso amiguinho Carros E vamos tentar fazer uma bola, né? Será que fica legal A gente fazer uma bola? Assim 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 Desse tamanho aqui já tá bom Né? Lele aqui Tenta construir as coisas Que vocês Vão pedir, né? Se eu não conseguir Se eu não conseguir Eu tô ferrada Deixa eu ver E aqui É, ficou legal Sim Sim Não Ai, gente Vai ser difícil Fazer esse gatinho aqui, hein? Jesus Meu Deus Meu Deus Vai ser difícil Pera Que a gente vai conseguir A gente é lutador Só que não, né? Ai Esqueci de acabar esse aqui Eu acho Que um gato Pra esse tamanho Já fica bom, né? Olha só Como essa cabeça Dá esse gato Jesus Meu Deus Pera Vamos ver Como é que vai ficar Não podemos elogiar Não podemos falar Que está feio Sem ver Como é que ele vai ficar Né? Porque Eu devia Mas o gato tem quatro patas E se eu fazer Oh É Vai ter que ficar assim, gente E se eu fazer Mais um de cabeça? É Eu tenho que fazer mais um Senão vai ficar errado Nosso gatinho Vai ter os olhinhos Pretos Né? Eu gosto de fazer Olho preto Porque eu gosto E as nossas Orelhinhas Né? Do nosso gatinho Não podemos esquecer Cadê? Cadê? Isso aqui está parecendo um cachorro Do que um gato Sabia? Eu estou achando isso Deixa eu ver Deixa eu ver Voltei galera Vamos Daqui a pouco Acabar o vídeo Vamos colocar Isso Daqui Que vai ser a coleirinha Na nossa gatinha Né? Vou aproveitar Esse azul Né? Que a gente tem Eu acho Que vai ficar legal Né? Pode ficar Vamos acabar O vídeo Daqui a pouco Deixa eu ver Se eu colocar Esse aqui Né? Porque a gente Não tem ideia De como fazer A Bigodinho Sim Vamos ver Se agora Fica legal Não Tá vendo Gente Fica feio Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Também Beijo Tchau